Bom dia, vou fazer a limpeza aqui concentrada no chão antiderrapante, está um pouco embaçada, vejo antes e vejo depois. Primeiramente, varrer para tirar a brossa brossa e depois fazer aquela lavagem pesada. Se não varrer, a área pode arrumar dentro de uma limpeza pesada. Primeiramente, vou encerrar minha água. Em seguida, é a glicelina em gel, pouca quantidade e ela é 80% concentrada, menos de 300 ml. Pega uma vassoura e perde, fazemos uma mistura giratória. Muitos perguntam quanto é o meu kit. O meu kit concentrado é 15 reais. Para fazer esse serviço, arredondamos os índios. Após a esfergar com a glicelina, vamos reforçar por 10 minutos, porque ninguém está no ciclo dele. A penúltima fase, a retirada da glicelina em gel. A gente veja com a espuma, como de modo todo o sujeiro. Sinto falar da limpeza do piso. Olha, a cor da espuma. A retirada da chosta. Todos que compram a cor, realmente funciona. Sai sujeira, sai pendimento. Essas manchas de tinta, com o tempo, também saem. Aqui o ideal é remontar a sujeira. Realmente limpa. Show. Para finalizar a limpeza pesada. Qual a diferença da glicelina líquida? Remove pequenos arranhão, brilha e não alívio. Sem se falar aquele perfume que fica no ambiente. Só um detalhe. Antiderrapante, ele não dá aquele brilho, como um piso comum. Ele só realce limpeza. Alguns pigmentos. Super cheiroso. E finalizar. Pode ver a limpeza. Veja aí, ó. Esse piso estava totalmente manchado, cheio de pingimento. Tinha até mancha de óleo. Veja aí. O cliente, segundo ele, aprovou. De 1 a 10, deu nota 8. E eu fiquei satisfatório. Muito bom, seu vendedor ambulante. E os produtos serem aprovados. Me sinto grato. Sou um ambulante super feliz. Beleza.